E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas e eu sou do canal Lucas Meio Ambientando por aí. Estou aqui na comunidade Baraúna do Esquirim, município de Tanque Novo, Bahia. Estou mostrando para vocês aqui, essa linda, bela, exuberante árvore, para quem não conhece, não é nativa, não é brasileira. Essa árvore é o Flamboyant, muito utilizada em arborização urbana e também rural. Ali está uma pequena igreja da comunidade. E aqui está essa esplêndida árvore. Você tem que utilizar ela na arborização urbana em locais abertos, amplos, porque suas raízes fazem isso. São superficiais. Uma das mais bonitas que tem aqui na região. Quando ela está com flores, as flores vermelhas, esse local fica repleto de flores no chão e na árvore. Fica muito bonita. Eu mesmo acho que eu tinha postado na rede social, no Facebook, uma foto dessa árvore com flores, na época das flores. Agora está cheia de vagem. Inclusive está aqui no chão, uma vagem. É bem grande. Ela abre naturalmente lá na árvore. Está vendo? Olha aqui. Tem sementes aqui no chão. Muitas sementes. Essa é a semente de Flamboyant. Eu vou levar também. Não é nativa, mas também não é uma planta que ela cai na natureza, que ela vai... Fugiu da memória o nome. Tipo, expandir. Ela vai tomar conta do local. Igual a garoba. A garoba, se você plantar uma árvore na beira de um riacho, demorar alguns anos, ela tem árvore para tudo que é lugar. Ela é invasora. Essa aqui não é invasora. Então, não é recomendado você plantar em projeto de reflorestamento. Reflorestamento você planta nativa e também árvore que pode ser controlada. Que você consegue ter o controle dela. Por exemplo, você planta uma árvore para servir de madeira e você vai utilizar ela futuramente. Seja para a propriedade ou até para vender. Eu vou levar aqui para fazer mudas também ou doar para quem precisa. Inclusive, nós temos um grupo no WhatsApp da minha cidade. Vocês podem... É uma dica, uma ideia. Vocês podem fazer na sua cidade também. Um grupo de troca de sementes no WhatsApp. Dicas. Compartilhamento de troca de muda. Venda de muda, se quiser. Entendeu? É uma dica aí. Aí se adiciona aquelas pessoas que gostam da área, que curte essas coisas. É uma ideia interessante. Tem muitas sementes. Muitas mesmo. Aqui tem um banquinho, né? Vou até sentar nele aqui agora. Olha só que interessante. Pessoal, senta aqui. Fica proseando, né? Ali está o asfalto ali, ó. A BR-156. Ali, ó. Vai passar um carro agora. Passou. Aqui também tem uma cruz. Acho que locais que os fiéis fazem algum evento também. Dá vontade nem de ir embora. Ficar aqui sentado aqui de baixo. É muito bom. Daqui a pouco eu coloco na sacola a semente do flamboyant. Vou deixar na descrição do vídeo também o que é flamboyant, da onde que ele é nativo. Aqui tem duas sementes, mas essa aqui é de umbu. Outra fruta nativa da caatinga. Tem muita semente não nasce fácil, caindo aqui na terra não nasce. Vocês podem observar que não tem nenhum pé de flamboyant no chão ou próximo. Porque é preciso quebrar a dormência da semente. Basta fazer um risco. Um risco não, degastar a semente, né? Tipo, raspar. Ou então deixar na água morna. De molho também. De molho também. Vou deixar alguns de na água fria também, de molho. São alguns processos que são utilizados. Aqui está um juazeiro. Ali, um buzeiro. Aqui tem uma mangueira. E aqui tem esse monte de terra. Aí já foi uma casa no passado. Casa de adobo. O adobo derreteu. Tem uma base ali, ó. De pedra ali e ali, ó. Aí, um dos traços que eu reparei que é onde que tem. Um pé de manga assim, ó. Aqui no Nordeste, aqui na minha região. E tem outro ali. Provavelmente, no passado seria uma casa. E ali tinha outro que morreu, ó. Só estavam os troncos mortos. E aqui tem o flamboyant. Marcando sua presença. Eu sei que vocês que estão vendo o vídeo. Estão querendo sentar nesse banco aqui também, ó. O periquito está fazendo a sua parte. Vou mostrar as folhas. Que linda. Na época das flores. Eu vou fazer filmagem. De diversas árvores pra vocês. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo aí. Deixe seu like. Deixe seu comentário aí. Se você conhece o flamboyant aí na sua cidade. Se tem. Comenta aí embaixo. Infelizmente, não dá pra mandar a imagem no comentário. Senão eu ia pedir uma imagem pra vocês aí. Valeu. Forte abraço. E até mais.